E não esqueça de participar do super sorteio que tá rolando aqui no Instagram. Vou deixar o link da foto aqui, é só você rachar pra cima, cair direto na foto, comentar qualquer coisa, ou marcar um amigo e seguir os patrocinadores, já tá acabando e você tá de fora, então não perde tempo. Quase que não chega aí, mulher. Transformada, filha. Nós tô aqui, né? O pior é o meu presente. É o quê? É nós que eu tô aqui, né? Perfeita. Sem erros. Mulher. Pare, mulher. Tô reperturbada, viu? Ai, tô com fogo, vai, menina, tô com fogo imenso aqui, vai, me louca quando eu vejo um bombeiro assim. Cadê a mangueira? Cadê a mangueira? Eu vou pegar. Bota a cara. Uhuuu. Chega na tua, no maracinho, por trás, vai. Tem frio que vai falar. Tem frio que vai falar. É, vamos lá agora. Ahhhh. Mulher, o que? Você não é um casal? O casal briga. É o quê? O casal? O casal... Eu vou passar linguiça. O casal briga. Ai, amor. Ai, mulher, olha, mulher. Até a vinha, meu irmão. Ih, meus seguidores são os melhores. Coreografia! Eita! O que foi, mulher? O que foi? Nada legal. Amiga, eu não tô vendo. O quê? Qualquer cara. 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 Amiga, eu não posso ficar assim, não. Aqui é meu canto do Pro-Draw. Que Pro-Draw. Pro-Draw. 50, 50. Pro-Draw. Aqui é 50, 50. 50, 50, 50. Tá caindo no final de... Meu corpo, menina. É brincadeira o negócio. Caiu aqui o copo. Uma mão lenta. Toda. Música Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Esse exercício. Pra seguir com a gente. Tire no pé no chão. Vai no chão. Vai no chão. Pula. 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 Um. Dois. Um. Um. Dois. Três. Um. Um. Toca em��. Pointe em albedruba. Um. Presidente no entanto. Deete, que nel conferencesikan. Ela cura muito, meus amores Obrigado É tal batendo agora Acho que eu vou descer Não dá pra ter medo Olha Eita Eita Eu chuto Eu chuto Meu fã Meu caro Eita Olha Ai, burrinha Eu adoro Ai, ai, ai Balete de tempo Aplicadíssima Ai, eu acho que eu vou descer Me chama não que eu vou, viu Ai, gostoso Ai, o salão Pessoal, vem aqui no Instagram Eu tô morto 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 E aí E aí E aí E aí que é da paz, dá um gritão hoje eu estou na pegada pastor com todo o respeito meu Deus, eu repreendo qualquer pessoa que não esteja predisposta e seja feliz qualquer pessoa não amada que se manifeste no meio de tanta gente no bem para se comportar com a paz da reprimência vai, Lúdreo vai, cada vez lá que delícia vai, corra jogatão maior vai vai eita, moleque eu tenho eu já adorei vamos maravilhosa eu não gostei ai, monja na coreografia ó, a cabecinha sou eu ela é problemática ela é problemática ela é problemática ela é problemática a minha cabela na vida eu sou ele parado maravilhosa meu cabelo boa olha o buraco de Arthur aí meu buraco essa rama aí eita eita, meu amor agora quero ver se pegar eita, eu tô aqui aí embaixo agora olha pra isso eita, eu que, eu que, eu que, eu olha pra isso eita a roda vai abrir a roda vai abrir a roda vai abrir a roda vai abrir a roda da roda eita 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 ó, tem que ser assim sempre, ó fez não teve uma briga ó maravilhosa faz uma briga vamos a Globo, amiga vem a Globo tá aqui vamos ficar aqui a Globo tá ali vai aparecer vai aparecer vai aparecer vai aparecer vamos ficar aqui a Globo a Globo